Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Platini e no vídeo de hoje veremos o que aconteceu com o elenco de Power Rangers Tempestade Ninja. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você deixar o like e se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os nossos lançamentos. Agora sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Power Rangers Tempestade Ninja teve seu estreia em 2003 e foi a 11ª temporada da série. Sally Martin interpretou Tori, a Ranger Azul. Ela ainda chegou a fazer participações especiais em mais duas temporadas da franquia. A artista também apareceu em outras obras, como a série The Strip, Bem-vindo ao Paraíso e Wendy Wu, A Garota Kung Fu, onde interpretou outra personagem chamada Tori. Atualmente ela trabalha em uma novela da Nova Zelândia chamada Shortland Street e é bastante ativa no Instagram. Pua Magassiva interpretou Shane, o Ranger Vermelho. Ele é irmão do também ator Rob Magassiva, que interpretou seu irmão mais velho em um dos episódios da série. O artista ainda chegou a aparecer em dois episódios da temporada seguinte e fora da franquia, esteve em filmes como 30 Dias de Noite e Sione's Wedding. Seu último trabalho como figura pública foi apresentando um programa de rádio neozelandês. Em 2019, o ator infelizmente foi encontrado morto em sua casa com apenas 38 anos. Glenn Macmillan interpretou Dustin, o Ranger Amarelo. Ele ainda chegou a fazer participações especiais em dois episódios da temporada seguinte e fora da franquia, esteve em séries como Chuck Finn e Wonderland e filmes como Xenon, A Corrida para a Lua. O ator participa com frequência de entrevistas aqui no Brasil, isso porque ele foi o primeiro brasileiro a interpretar um Power Ranger e fala português fluente. Atualmente, ele se dedica ao Jiu-Jitsu e a eventos geek. Jiu-Jitsu e a Vida Jiu-Jitsu e a Vida Jiu-Jitsu e a Vida Jiu-Jitsu e a Vida O ator ainda fez participações especiais na temporada seguinte e fora da franquia, fez vários outros trabalhos nas telinhas. Ele apareceu em séries como Smallville, As Aventuras do Superboy, Sobrenatural e Arqueiro, além de vários filmes. Atualmente, Jorgito segue na carreira artística e costuma participar de vários eventos geek Adam Tuomine interpretou Hunter, o Ranger Rubro O ator ainda chegou a aparecer na temporada seguinte E fora da franquia, esteve em filmes como Segunda Chance, Enfrentando a Barra e Fuga de Pretória Seu último trabalho nas telinhas foi no ano passado na série Segunda Chance, Academia de Ginástica Em seu Instagram, ele posta várias fotos com familiares, amigos e antigos colegas de trabalho E é possível ver que ele participa com frequência de eventos geek Jason Chen interpretou Ken, o Ranger Verde Além de fazer participações especiais na temporada seguinte da série O ator ainda apareceu em outras obras, como Parental Guidance, What Do Man Want e Polo Boys Atualmente, ele está investindo em uma empresa que transforma seu celular em um cinema Através de aplicativos e equipamentos Além disso, costuma participar de eventos geek e posta várias fotos de sua família em seu Instagram Catarina Brown interpretou Capri A atriz ainda apareceu no crossover da temporada seguinte E fora da franquia, esteve em filmes como As Crônicas de Nárnia, O Leão, A Feiticeira e O Guarda-Roupa E ainda em séries que fizeram sucesso aqui no Brasil Como Xena, A Princesa Guerreira, O Jovem Hércules e Hércules Seu último trabalho como atriz foi em 2018 E atualmente ela está investindo na carreira de dubladora A artista é bastante reservada em sua vida pessoal E suas redes sociais são trancadas Catarina Devine interpretou Mara Ela também interpretou Cassidy na temporada seguinte Fora da franquia, a atriz não teve muito destaque Seus outros trabalhos se resumem a um papel recorrente em uma novela neozelandesa Uma participação em um episódio de Xena, A Princesa Guerreira E alguns filmes de baixo orçamento Seu último trabalho nas telinhas aconteceu em 2010 E atualmente ela se dedica principalmente a eventos geek, redes sociais e a seu pequeno filho Grant McFarland interpretou o sensei Kanoi Watanabe E também o vilão Lothor Ele ainda interpretou Daisuke em Power Rangers Samurai alguns anos depois Fora da franquia, apareceu em séries como Hércules e Xena, A Princesa Guerreira E em filmes como A Ilha Misteriosa e A Vingança de Jack Seu último trabalho nas telinhas foi na série de TV Underbelly Land of the Long Green Cloud O ator infelizmente acabou falecendo em 2018 aos 71 anos de forma pacífica enquanto dormia Megan Nicole interpretou Kelly A atriz ainda apareceu em filmes como O Vale Perdido e Savage Honeymoon Em séries como Xena, a Princesa Guerreira e The Amazing Extraordinary Friends Seu último trabalho como atriz foi em um episódio da novela Shortland Street Após isso ela desapareceu da mídia e não é possível vê-la nem mesmo em redes sociais ou em entrevistas Ao que tudo indica, Megan abandonou de vez a vida artística e vive no anonimato atualmente Jamie Passer Armstrong interpretou Skylar Fora da franquia, ela integrou o elenco da novela Shortland Street E chegou a ser indicada a um prêmio de melhor atriz por causa de seu papel Ela ainda chegou a aparecer em filmes como Piratas Modernos e A Ilha Misteriosa E séries como Emily Richards e Ice Um Dia Depois do Amanhã Mas não tem feito trabalhos como atriz desde 2011 Atualmente ela vem investindo na carreira de diretora E chegou a integrar os bastidores de um filme em 2016 Então é isso pessoal, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreva no canal E ative o sininho para receber as próximas notificações Eu gostaria de convidar vocês a assistir os vídeos sobre o elenco das temporadas anteriores de Power Rangers Que já estão disponíveis aqui no canal E informar que em breve estarei trazendo outros vídeos falando sobre as temporadas posteriores a essa Então forte abraço e até o próximo vídeo